Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos! Sou Alessandra Velay e hoje eu vim com o ombra e hair no tom louro-areia, somente nas pontas, estilo morena iluminada. E vamos começar pelas colorações que eu usei para neutralizar a raiz manchada em um tom acobreado, avermelhado. Foi o 7.1 mais 6.7, 30% de cada, o total dos dois deu 60 gramas, mais 90 miligramas de Oxis de 20 volumes. Há dois meses atrás, esse cabelo sofreu um corte químico, quebrou bastante, foi cortado seu comprimento e ponta, passou por um tratamento bem profundo, aquele tratamento de choque para se recuperar, mas ele não está 100% recuperado, está um pouco sensibilizado e a cliente preferiu escurecer o cabelo para dar aquela aparência mais saudável. Então, eu decidi fazer o ombra e hair e ele sem as mechas até o limite da raiz manchada do cabelo dela, que era mais ou menos até a metade do cabelo e passei a coloração. E assim foi feito em toda a cabeça, inclusive na frente. E uma dica, entre a cor escura e a cor mais clara do ombra e hair, sempre deitando o pincel na vertical para evitar marcas. Enquanto está rolando o ombra e hair, eu vou falar para vocês o que eu fiz no lavatório. A lavagem tem que ser muito rápida para a gente não escurecer o comprimento e ponta dos fios. Mas, se por um acaso o cabelo deu uma escurecida, é só usar o shampoo anti-resíduo e deixar um tempo de pausa de cinco a dez minutos, que o cabelo vai clarear novamente. E quando a cliente me falou sobre corte químico, o cabelo quebrou muito há dois meses atrás, eu fui direto para o teste de mecha, para saber realmente como é que está a estrutura do fio neste momento. E no lavatório, eu fiz uma big reconstrução com KeraVit, Mega Spray, da Biostratos, junto com a máscara de reconstrução, a antidade da Mende. Elas vão agir juntas. Esses dois produtos, eles já têm resenha junto com o passo a passo aqui no canal. Recapitulando, como eu fiz o ombre ré, primeiro eu passo a coloração entre o limite da raiz manchada e o tom mais claro. E em seguida, eriço a mecha até o limite da raiz manchada e o tom mais claro. E passo novamente a coloração nesse ponto eriçado do cabelo, por cima e por baixo da mecha, para ter uma absorção perfeita da coloração nos fios. E só para não perder o costume, já peço seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso... E agora, como eu fiz a misturinha da tonalização do tom areia? Misturei o 8.1, 20 gramas, mais o 902, 20 gramas também, com 60 miligramas de Ox de 10 volumes, 1 para 1,5. Essa tonalização no tom areia foi para uniformizar o comprimento e ponta do cabelo, porque uma parte estava com o louro mais claro, outra parte estava com o louro mais escuro. E primeiro eu misturo as duas colorações para só depois colocar ao X. E agora, partiu o lavatório. E voilà! Morena iluminada, com o brerré, com pontas mais claras, no tom areia. Curta, compartilha, deixe seu like. E este vídeo está acompanhado com um post no blog com mais informação. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!